Oi galera pessoal, vamos falar sobre o vídeo próximo vídeo. Pessoal, o vídeo que eu ia falar sobre a realidade da Disney eu vou excluir, porque eu vi que estava muito difícil para editar, não tem como editar aquele vídeo horrível, eu achei horrível a voz, eu não consegui, pessoal também, eu falei de novo, então eu não consegui nem entender o jeito que estava, não tem ideia de a fala, né? Igual tem vídeos mesmo, porque eu não sei se o meu vídeo, não sei se o que eu nasci hoje, os dois, os de voz, estão ruins, estão ruins, deixa a nossa antena, né? acho que dá oito horas da noite, acho que tem que compartilhar já, então, if, a porto de, deixa eu acho aqui, a porto de forte, ele, ele é in-multip, I'm the man, computer, a gente tem que ficar no cíconex é uma versão com dois para mim então pode abrir as sete o barco e cursos como tudo é que eu tenho uma mental chegado com a guerra mas não depois saber que foi bom mesmo comigo que foi botar em seu lugar foi só com medo que fez com o marco um computador crotampo ou agente lex eu vou pra conversa super bem é um inimigo né esse bruto é um tratador é um defeito de bonita ahn ente hidratamento o nome dele e seu irmão pessoas mas o nariz foi super bem mas não entendo de lisa maior quando o furtão eu eu não sei gente psiquiático ele foi já deu seu irmão foi lá entente um racista fanático eu tenho dúvida de mas se é branco e privar e furtão em contato quando ele é mais jovem o nome é boot shot normalmente o da africa mica mas é racista também é um treinador usa tratado assim com exagerou seu corpo e pode usar vai invocar armas ele é recapitulado mas você vai ganhar postar o corpo da sua irmãzinha e ele morreu durante uma luta do accident o seu nome é um ajudou a hamlet e hilt a gente não tem informações sobre ele é um saúl é de mais controlado de ser externo do ronco só de mim não conhece não conhece externo externo já não conhece não conhece não conhece não conhece externo e filmes ele tá aqui e que é isso cara então o o o o o e e o o o o o o o o vídeo eu vou começar a ligar e organizar